Pessoal, veja aqui comigo quando começa a ser pago a primeira parcela do 13º salário. Eu vou pedir para que você fique comigo até o final deste vídeo, porque eu tenho uma informação importante para compartilhar com vocês. Mas antes, eu quero pedir para quem for novo aqui no canal, quem está me assistindo pela primeira vez, para você se inscrever, faça parte aqui da nossa família, clica aqui embaixo neste botãozinho em vermelho, inscrever-se. Ao lado vai ter o sininho de notificações, deixa ele ativado em todas, porque desta forma, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser notificado pelo YouTube e vai ficar por dentro de todas as informações. Vamos lá pessoal, olha só, quando será que começa a pagar a primeira parcela do 13º salário? Claro que muitos aposentados e pensionistas do INSS vão dizer, ué, como assim primeira parcela? Já foi pago o 13º esse ano, não é verdade? Bom, eu vou explicar para vocês em detalhes quem vai receber a primeira parcela nos próximos meses, tá? Então presta bastante atenção para que vocês entendam como tudo vai funcionar. Olha só, há dois meses do fim do ano, já começa a contagem regressiva pelo 13º salário. O esperado pagamento da primeira parcela do abono natalino deve ser feito até o dia 30 de novembro aos trabalhadores com carteira assinada. Já já vou falar para vocês dos aposentados e pensionistas, tá? Então fica até o final do vídeo. Olha só, neste ano a data cai em uma quinta-feira. Já a segunda e última parcela tem que ser paga até o dia 20 de dezembro. Olha só, o que uma advogada fala aqui referente ao pagamento do 13º salário. A primeira parcela do 13º salário tem que ser paga até o dia 30 de novembro e a segunda parcela até o dia 20 de dezembro, perdão, afirma essa advogada. Segundo ela, a exceção são os casos que por solicitação direta do empregado no mês de janeiro já tenha recebido a primeira parcela pelo pedido de férias, tá? Mas é importante saber que a decisão é do empregador a respeito de pagar em duas parcelas ou não. Ele é que escolhe. No caso de ser em apenas uma vez, o pagamento deve ser feito até o dia 30 de novembro, tá bom? Então para todas as pessoas que são assalariadas, estão aí na contagem regressiva para receber o 13º. E agora sim, e os aposentados e os pensionistas, né? Muitos com certeza já estão se questionando. Bom, eu já recebi, mas tem muitas pessoas, vocês sabiam que não recebeu o 13º? E pode ser o seu caso? Presta bastante atenção que eu vou te explicar. Olha só, os segurados do INSS também tem direito ao 13º salário, mas neste ano, o abono foi pago antecipadamente em duas parcelas, em maio e junho. Para aqueles que começaram a receber após o mês de maio de 2023, o pagamento do abono anual será efetuado em parcela única, juntamente com a mensalidade da competência de novembro de 2023. Então olha só, as pessoas que ficaram, se tornaram no caso pensionistas e se aposentaram depois de maio deste ano, terão direito a receber o 13º salário proporcionalmente a estes meses, certo? E vão receber na competência do mês de novembro, ou seja, na próxima virada de folha, na próxima do mês que vem, vai ser processado, no caso, o salário mais o 13º salário, tá? Nos últimos três anos, que foi em 2020, 21, 22, o 13º salário também foi antecipado como uma ação para minimizar os impactos provocados pela pandemia. Normalmente, o abono é pago no segundo semestre do ano, em agosto, em novembro. No caso, então, neste ano de 2023, também foi antecipado. Então, para vocês, aposentados e pensionistas do INSS, que já receberam no começo do ano, vocês não têm direito, infelizmente, ao pagamento agora no final do ano. Porém, então, para as pessoas que se aposentaram, que se tornaram pensionista depois do mês de maio, essas pessoas têm direito ao pagamento em parcela única neste final de ano, tá certo? Vocês entenderam como vai funcionar o pagamento, então, do 13º salário, pessoal? Maravilha! Então, agora, compartilha esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo, tá bom? Vou ficando por aqui. O meu muito obrigado e até mais. Tchau, tchau! Tchau!